E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago. Aqui é a Andressa. E nós somos da Mega Zero Gamer. Canal focado em gameplays. No vídeo de hoje vamos com a terceira parte do Sonic Mane. Com as zonas Press Garden e Stardust Speedway. E com a batalha contra o Metal Sonic. Esse bicho é meio chato. E é isso aí galera. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal quem ainda não for inscrito. Curtir também para ajudar bastante a nossa divulgação dos vídeos. Compartilhar com os seus amigos. E ativar o sininho para receber as novidades do canal. E também não se esqueça de comentar com a gente as malvaçadas que podemos fazer. E é isso aí galera. Fiquem agora com a Gameplay. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.